FAVELA FAVELA Para não faltar o seu mínimo Algum ovo Mas por que isso me revolta? Por que me deixa indignado? Porque se realmente a favela vencer Dá pena E sua mídia sensacionalista Já estariam desempregados Romantizam nossa pobreza Com entrega de cestas Mas tudo filmado Com a hashtag Venham vocês também ajudar Esses pobres coitados Esquecem que também Precisamos de lazer Arte e poesia Acham que a favela É tudo aquilo que viram na série Falsa sintonia E onde É o outro there Aureli Y Moja Eu Legenda Adriana Zanotto